Nossa menina Vai quicar, vai quicar Vai quicar e rebolar Vai quicar, vai quicar Mas se um dia eu te pegar Quando eu te pegar eu vou fazer assim Oh, 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 oh Quando eu te pegar eu vou fazer assim Oh, 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 oh Quando eu te pegar eu vou fazer assim Oh, 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 oh Quando eu te pegar eu vou fazer assim Oh, 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 oh E quando eu te pegar Será que essa menina tá de brincadeira Dançando desse jeito ela gosta de suingar Mexe embaixo, rebola em cima Dança menina, pode requebrar Será que essa menina tá de brincadeira Dançando desse jeito ela gosta de suingar Mexe embaixo, rebola em cima Dança menina, pode requebrar E vai quicar, vai quicar Vai quicar e rebolar Vai quicar, vai quicar Mas se um dia eu te pegar Quando eu te pegar eu vou fazer assim Oh, 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 oh Quando eu te pegar eu vou fazer assim Oh, 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 oh Quando eu te pegar eu vou fazer assim Oh, oh, oh Quando eu te pegar eu vou fazer assim Oh, 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 oh Quando eu te pegar eu vou fazer assim Oh, 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 oh Quando eu te pegar Música